Olá meu povo, há quanto tempo que não gravo um vídeo para o canal, mas hoje estou aqui com vocês trazendo os meus perfumes favoritos para esse outono, essa seleção é o que mais tenho usado agora que começou o outono aqui na Europa, então eu vim mostrar os favoritos do outono, os que mais estou usando, começando por esse aqui da Burberry, é o Burberry Here, é isso aí pessoal, Burberry Here, tenho aqui também a caixa dele, esse aqui, é o De Parfum, eu amo esse cheirinho desse Burberry, o próximo que vim mostrar a vocês é o, deixa eu ver, esse aqui que é o Empowered, da Harachow, 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 Harachow Zu, esse perfume eu não conhecia e comprei, acendei um blind, mas eu estou amando usar esse perfume agora no outono, caixinha dele é essa aqui, Empowered, o próximo pessoal, que eu já tinha experimentado um decante, eu custei muito e também esse ano acabei comprando o frasco, que é esse da réplica, que é By the Fire Place, esse aqui é de 30 ml, eles são pequenininhos, mas caro né, então descobri um contratipo dele, um árabe, que é esse aqui, o Ameral Aud, ele é tal e qual, esse é By the Fire Place, foi muito bem feito esse contratipo, então como esse é muito mais barato que esse de 100 ml, é muito mais barato do que esse de 30 ml aí da réplica, então eu costumo usar os dois juntos, né, fazer um lyra, para economizar mais esse aqui, perfeito, o próximo também que eu amo usar nas épocas quando começo a esfriar, esse da Gucci, que é o Gucci, que é o Gucci, ele também é um eau de parfum, amo esse cheirinho, muito chique mesmo, é um perfume que deixa rastros, toda vez que eu uso ele, não tem quem chegue perto e não pergunte, que perfume é que eu estou usando, geralmente é esse Gucci, o próximo também bem usado neste outono, é da Tom Ford, que é o finíssimo Velvet Orchid, Orchidia Aveludada, perfume maravilhoso também do nosso querido Tom Ford, é uma pena que os perfumes de Tom Ford sejam muito caros, mas geralmente é assim, né, os perfumes bons são bem caros, bem salgados, e esse não poderia ser diferente, o próximo que eu venho trazer para vocês é o Cabotinho de Grê, esse não é caro, é um perfume marcante, mas excelente para os dias frios, sempre tenho o Cabotinho na minha coleção, é um clássico da perfumaria, e eu amo esse cheirinho dele verde, bem marcante, o Cabotinho de Grê. Outro que eu estou também usando bastante nesse outono, é da Sol de Janeiro, é o Brazilian Crash 71, Cheirosa 71, esse aqui eu uso com vários perfumes, ele tem um caramelo muito gostoso, uma vanilha muito gostosa, muito bom mesmo de fazer Lyren, porque ele é um body splash, então eu costumo fazer bastante uso dele como Lyren, por exemplo, quando eu uso, deixa eu ver qual desses aqui que eu já mostrei, o Réplica, eu gosto de combinar com ele, o Empowered, eu gosto de combinar com ele, esse é o número 71. O próximo também, que já venho usando bastante, vários outonos, é o inverno também, né, é o Red Temptation, da Zara, que é um contratipo do Baccarat Rouge, esse também é ótimo para os dias frios, e tenho usado bastante o Red Temptation, da Zara, também não é caro, um vidrão desse dura bastante tempo, e é a elegância em pessoa. E o último, é a mais nova aquisição, que é o Caramel Cascada, ele é um dupe do... é... Bianco... deixa eu ver se lembra o nome... Bianco... Leite, Leite Bianco, ou Biancolete, é um dupe do Bianco Leite, é um perfume aí de início também muito caro, e esse aqui, o Caramel Cascada, é... igualzinho, esse aqui é da Paris Corner, também aí, uma firma árabe que faz contratipos, e nesse aqui, ela realmente bateu todos os recordes, na minha opinião, imitando o Bianco Leite, muito bom mesmo, o melhor que já... já tinha experimentado outros contratipos, imitando o Bianco Leite, que aqui tá famosíssimo e caro pra cacete, e esse aqui é o que mais se aproxima, 99,5%, Caramel Cascada, da Paris Corner, muito bom mesmo, e também um quarto do preço do Bianco Leite, que também é outro perfume, que custa um rim, e esse aqui é muito mais barato, e muito, muito bom. Então, são esses, pessoal, os que tô usando ultimamente, fazia tempo que não gravava vídeo, estava com saudades, então vim trazer esse vídeo dos meus usados, agora mais usados no tono, e eu estou pensando ainda em gravar um vídeo do Outubro Rosa, e também um dos perfumes do Outubro Rosa, claro, e os perfumes do Halloween, Eu amo fazer os vídeos de Halloween, e de Outubro Rosa. Então, mais uma vez, são esses, Caramel Cascada, da Paris Corner, Velvet Orchid, de Tom Ford, Cabotini, de Grey, Gucci, Gucci, de Gucci, 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 Tanto G que enrola a língua, né? Gucci, Gucci. Empowered, da Raquel Zou, ou Rachel Zou, muito bom esse perfuminho, muito, muito bom. E, deixa eu ver mais, o Better Fire Place, da Maison Masgrela, Maragrela, e o dupe dele, que é o Amerauald, da Latafa, esse Amerauald, que é o dupe desse aqui, é da Latafa, todos os dois com aquele cheirinho, esfumaçado, né? Como o nome já diz, By the Fire Place, né? ao pé da fogueira, e também esse Body Splash, da Sol de Janeiro, Brazilian Crash, número 71, caramelizado, abaunilhado, que combina com muitos perfumes, e bom também para passar nos cabelos, para borrifar nos cabelos. O próximo, o Burberry Hair, da Burberry, e o nosso Zarudo, imitador do Baccarat Rouge, que é o Red Temptation, muito, muito bom. Vale todo o custo-benefício, sofisticação garantida. Então, foram esses os meus usados, mais usados do outono. Espero que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo, e não se esqueçam de deixar o seu joinha, de comentar, de compartilhar, e até o próximo vídeo, que creio que seja outubro rosa, e em seguida, Halloween. Um beijão a todos, e até! Até!